Menina, fui aqui observando lá na festa, ela saiu com o marido dela Foi um coqueiro, não é isso? Sem graça Fui ali, a marida foi namorada, lógico Eu perguntei, onde você estava? Aí, o marido saiu, ah, nós estávamos namorando Eu digo, olha Eu digo, menina, aí era sem graça, né? E com as perninhas meias, assim, abertas por causa do joelho que estava já arranhado Pode fazer sim, eu consigo pra mim, eu vou ficar muito feliz, menina Nunca imaginei que eu consigo Nossa, estou feliz mesmo, pode fazer Menino Parrudo Ah, o Parrudo está no cabaré da Cléo Com certeza virou sócio, né? E se desligou um pouco da vila Mas se quiser procurar Parrudo no cabaré da Cléo, vocês acham ele lá, com certeza Menina, era o casal, Berti Pense num bichinho que gosta de fazer uma putaria, viu? Aí, ele bota aquela caixinha de som ali Pronto, ali ninguém é de ninguém A farra dele Forma, assim, um verdadeiro puteirinho, viu? Aqui, deixa eu contar um babado do Cauã Menina Cauã rodou a festa toda No final da festa Que ele arrumou um boi pra beijar Tá? A irmã, a tia dele chega Chega, vamos, o Cavã já vai Ah, Cauã, meu irmão Sinto muito ficar pra prontar Eu não vi o Bia e a Erika se beijando, né? Mas eu sei que os famosos gostam de se beijar, viu? Muito a três Não, gente, Naelen não levou não o índio dela O índio ficou tomando conta da tribo da Ikudo Junto com os outros índios, sabe? Gente, celular ele não pegou não, viu? Agora, gente, o que ele pegou de eslova Arroteando a barraca da eslova E pegando os vridinhos Porque, ó Foi na mesma mão que a gente O que ele pegou de eslova Não cabia nem na van Olha, não é só a irmã não, menino É a mãe, que é a rainha maior Aí vem a Delany Vem outra irmã Gente, isso é o uísque Bebida forte, viu? Ah, que elas têm fígado de aço Ah, tá por fora Olha, não é só a irmã não, menino É a mãe, que é a rainha maior Aí vem a Delany Vem outra irmã Gente, isso é o uísque Bebida forte, viu? Ah, que elas têm fígado de aço Ah, tá por fora